E eu chego aqui na casa do Matheus, tá cheio de fruta doce. Eu vou comer até sair aqui parecendo a grávida de Taubatéu. Você tá me ouvindo? Nenhuma pugliese vai me segurar. Rafa, eu sabia que você ia vir e daí eu mandei fazer um negócio fitness pra você dar um comer. Entendi, muito fitness. É 70% cacau, amargo. Tudo muito saudável, tá meu anjinho? Olha esse pequeno mimo que a MTV me mandou. Pequeno, nem tanto, mas não deixa de ser um mimo. Olha isso aqui, gente, do tamanho da minha cabeça. Tá? Se você usar isso aqui, você fica largo igual uma bacia. Parece um supositório de baleia. Olha isso aqui, gente. Isso aqui serve pra bater bife. Se você bate e você quer a cara de uma pessoa e a pessoa sobreviver e não te dê um traumatismo cramiano, parabéns, Zé Guerreira. Mãe! Quê? Mãe, vem cá. Já, pô? Mãe, vem logo! Que que é? Vem aqui rapidinho. Já, pô? Vem cá, mãe. Você comprou um presente pra você aqui. Deus, que me perda no lojício cruz. Um pequeno amigo pra você se divertir a noite. Que cor! Olha aqui, mãe. Lindinho, verde, parece um pepino. E daí? O de frutinho. Eu só calar e sair na goela. Vamos testá-la? Gente, eu e minha mãe amamos isso aqui. Inclusive, nós vamos alternar os dias pra usar. Segunda, quarta, sexta ela. Sábado e domingo, eu. Inclusive, parece que ele já veio até com umas DST na cabeça. Que que é isso? Sem zoar, gente. A MTV arrasou. Nós amamos o Pedrinho. É o apelido carinhoso que eu e minha mãe demos pra ele. Não sei se ele vai virar um martelo ou um vaso de flor. Que talvez a gente costume. E ele é maravilhoso. Você pode dar de presente. Pra aquela tua amiga que tem um fluxo de menstruação muito grande. Ela pode amarrar uma toalhinha. E colocar na perseguida. Vira um OB. O melhor foi minha mãe me perguntando o que que era aquilo. Eu falei, ô meu anjo, não faz a Sandy não. Me ajuda a te ajudar. Você quer dar o truque da galinha morta pra cima de mim? Falei que eu tinha comprado pra ela pra dar pra ela de presente no dia das mães. Rimos muito. Tomei uma chinelada no meio da cara. E o melhor que a MTV mandou escrito assim na cartinha. Sinta essa vontade pra colocar onde você quiser. Inclusive eu tô pensando em colocar na estante de casa. Se uma visita chegar e perguntar o que que é aquilo. Eu falo assim, que é uma obra de arte. Feita por roubeiro brito. Pronto, fica chique. Como tem por... Corre comigo lado a lado É meu amigo, meu amante e namorado E ele que corre perigo ou nada Ele me pega bolado Ele é o bravo dos bravos E é...